Olá! Antes de irmos ao e-mail de hoje, eu gostaria de convidar você para o meu evento online. Este evento se chama Semana do Relacionamento e vai acontecer do dia 26 de junho até o dia 3 de julho. É um evento 100% online, 100% gratuito, ou seja, basta você ter um computador, celular ou qualquer outro dispositivo que conecte à internet para participar. Para você que está solteira, solteiro e tem problemas para se relacionar, ou até mesmo você que está se relacionando e está passando por um momento difícil, que está com dificuldades no seu relacionamento ou qualquer que seja a sua situação atualmente. Neste evento, você irá receber uma série de aulas para refletir sobre como lidar com seus problemas no relacionamento e assim alcançar a solução tão desejada. Para participar, basta se cadastrar e ficar esperto no seu e-mail. O link está aqui na descrição do vídeo. Cadastre-se agora! Te vejo no evento! Olá! Diretamente de Dois Corregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar da empresa que é parceira aqui do canal Ponto de Vista, que é uma empresa aqui de Dois Corregos, viu? Que é a Koala. Há 27 anos, a Koala oferece soluções de limpeza e proporciona bem-estar às famílias brasileiras. Com uma linha completa de aromatizantes de ambiente, a marca Koala ultrapassa as gerações com produtos concentrados e de qualidade. Olha, esse aqui é o de hortelã. É uma delícia, gente! Aquela sensação de frescor que você espalha aí para a sua casa e garantindo a limpeza, é claro! E tem muitas outras fragrâncias, viu? Aqui na descrição do vídeo, você encontra o link da empresa, as redes sociais, para você conhecer melhor soluções práticas para você usar o Koala aí no seu dia a dia. Os produtos Koala estão à venda nas prateleiras dos melhores supermercados de todo o Brasil. Koala, o verdadeiro aromatizante da família brasileira. E vamos então ao e-mail de hoje. E-mail dele que diz assim... Olá, André Massolini. Desde já agradeço seus vídeos. Há poucos dias venho assistindo, tem me ajudado muito. Obrigado. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Bom, André, meu nome é Tal. Sou do Mato Grosso do Sul. Há um tempo atrás, eu venho tendo muitos ciúmes das pessoas que me relacionam. Sou homossexual. Meu último namorado tinha muitos ciúmes de mim, sem eu, sem nem eu, ao menos, ter dado motivos. Tinha vezes que ele me ligava de madrugada para ver se eu estava em casa. Eita, aí é sério, hein? Pedia para eu levar o celular até o cachorro para ele latir e ver que é meu cachorro mesmo. Nossa, ele conhe... Ele conhecia o latido do seu cachorro? Nossa! Não, porque... Ué, pode... Os cachorros têm latidos parecidos ou latidos, sei lá, é um latido personalizado, né? Au, 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 André! Pô, como assim, gente? Que estranho, nossa! Cada coisa estranha, né? Só assim ele acreditava que eu estava em casa. Ele parava de falar comigo sem motivos, não gostava da minha família. Ixi! Não deixava eu sair para lugar nenhum. Aniversário, festa da empresa, ir na casa de amigos, não podia fazer nada. Bom, você permitiu que ele regraça e que ele colocasse esse cabresto em você. Sabe o cabresto, né? Cabresto, né? Ali para segurar o cavalo. Então, você permitiu. A gente permite, gente, essas coisas. Então, e a gente vai alimentando o ciúme do paranoico. Porque o paranoico e o que tem esse ciúme doentio, não adianta. Não adianta. Enquanto não mergulhar na causa do ciúme, essas coisas, elas só tendem a aumentar. Uma hora ele te manda uma mensagem. Vocês têm que conversar à noite. Depois ele começa a te ligar de madrugada. Depois ele pede para você colocar lá o telefone para o cachorro falar em latim com você. Pô, não dá, né? Aí não deixa mais você ir em festa de empresa, amigos, família. Então, vou fazer o quê? Tem que embalsamar. Uma hora ele vai embalsamar você. É sério. É seríssimo isso. Por isso que às vezes a gente acha que a gente está cedendo ao outro e eu vou ceder porque eu amo. E a gente não percebe que, na verdade, a gente está piorando tudo. Piorando tudo. A gente está contribuindo para que uma situação que já não está legal fique ainda pior. Não podia fazer nada. Eu sofria muito. Ele sempre falava que estava traindo ele. Me sentia muito mal. Eu chorava sempre por não entender o motivo de tudo. E acabou que ele terminou comigo sem motivo. Olha lá. Aí termina sem motivo. Coloca tanta coisa e aí depois termina sem motivo nenhum, né? Sim. Sofri muito, demorei um ano para esquecer. Porém, depois disso, eu passei a ter ciúmes das pessoas que me relacionam. Ou seja, agora você transferiu. É a transferência. O que você sofreu é o oprimido que passa a ser opressor. Entende? Você sabe que Paulo Freire tem uma frase espetacular, né? Ele diz o seguinte. Olha. Quando a educação não é libertadora, todo oprimido tem o desejo de se tornar opressor. Quando a educação não é libertadora. Agora, quando a educação é libertadora, ou seja, quando a gente aprende, entende? Quando a gente aprende com aquela situação. Quando a gente aprende com tudo que a gente viveu. Antes, então, eu aprendi. Eu tirei lições. Eu não me reduzo àquilo. Então, eu sei o que eu passei. Então, eu não quero. E eu me libertei. Eu me libertei. Eu vi o que eu vivi. Entende? E ao invés de eu me transformar naquilo que eu vivi, eu me liberto. Eu não me transformo naquilo que eu vivi. Eu, pelo contrário. Eu olho tudo aquilo e percebo o que eu não quero para a minha vida. E o que eu não quero fazer para os outros. É aí que aquilo é libertador. Então, eu não quero transferir para os outros tudo o que eu passei. E eu me fiquei subjugado naquela situação. Agora, eu quero subjugar. Então, quer dizer, eu fui oprimido naquela situação. Só que eu não me libertei dela. Então, agora eu preciso oprimir. Então, a gente transfere. Precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado em relação a isso. Por isso que a gente tem que buscar sempre a libertação. Por isso que a gente tem que buscar em todos os aspectos da nossa vida. Nos libertarmos. Conhecermos a nós mesmos. E a partir daí empreendermos as mudanças que são necessárias. Eu não ficarmos debaixo dos escombros. Mas utilizarmos os escombros. As situações que desmoronaram. Para que a gente possa, então, agora, sabe? Usar como degraus na edificação do nosso próprio eu. Aí, sim, a gente se liberta. A gente respira. E a gente transforma. Ah, e aí é fantástico quando a gente faz isso. Então, agora, né? Depois disso, passei a ter ciúmes das pessoas que me relacionam. Pergunto onde está. Por que demorou. Proíbi ele de aceitar pessoas que não conhecem no Face. Se alguém curte a foto ou comenta, já fico nervoso. Acabo brigando. Peço para ele tirar foto, selfie, para saber onde está. Ou foto do local. Peço gravação de voz para ouvir o barulho do lado. Saber onde está. E, por último, agora, pedir a senha do Face dele. Ele só perguntou. Por quê? Eu já fiquei nervoso. Briguei com ele. Parei de mandar mensagem. Aí ele foi e me passou a senha. Tento me controlar, mas é difícil. Por favor, André, me ajuda. Tenho medo de perdê-lo. Meu querido. E deixa eu falar uma coisa agora. A partir dessa sua última frase. Deixa eu olhar bem para você e para todos vocês que estão assistindo agora. Tenho medo de perdê-lo. Então, deixa eu... Agora, vocês sabem que aqui eu gosto de jogar a real. E, às vezes, precisa de um impacto, né? Para que a gente possa acordar para algumas coisas. Então, olha bem agora para mim. Está olhando? Está prestando bem atenção? E olhando bem no fundo dos meus olhos? A sua última frase é... Tenho medo de perdê-lo. E eu vou te dizer uma coisa. Você vai perdê-lo. Ai, André. Olha de novo para mim. Porque eu não tenho medo de olhar nos seus olhos. E falar com toda a sinceridade que está vindo do meu coração. Você vai perdê-lo. Ou você... Né? Homem que está me assistindo agora. E que tem todas essas paranoias de ciúmes dentro de você. Enquanto você não buscar a causa. Enquanto você não perceber de onde está vindo. Quando você achar que ter o controle da outra pessoa é que te dá segurança. Ao invés de você buscar as causas da insegurança que estão em você. E você querer exercer todo esse controle. Como se isso fosse a garantia de que a pessoa não vai te trair. Ou como se isso fosse um ansiolítico. Que então, a hora que a pessoa tira a selfie e manda para você. A hora que a pessoa passa a senha do Facebook. A hora que ela liga e você vê e escuta o local onde ela está. Isso reduz o seu nível de ansiedade. Quando você quer usar de todos esses mecanismos. Para que você então respire aliviado. Presta atenção. Você vai perdê-la. Porque ninguém aguenta viver nesse sufoco. Ninguém aguenta ter que ficar prestando contas como se fosse um bandido. Como se fosse uma bandida. Eu não queria estar falando isso. Mas infelizmente. É assim que as coisas funcionam. Cada história dentro do seu contexto é claro. Mudam-se. Cada história é única. Mas o pano de fundo. Pelo que eu tenho visto. É sempre assim, gente. E termina dessa forma. A forma como se termina pode ter as suas variáveis. Mas termina-se. Porque ninguém aguenta. Todo mundo tem o seu limite. Por isso, então, avalie. No seu caso específico que me mandou esse e-mail. Cuidado. Analise tudo que eu falei sobre a transferência. O oprimido que vira opressor. Faça a libertação. Aprenda com a sua história. E não queira projetar nos outros tudo aquilo que você sofreu. E que você sabe. O quanto aquilo te massacrava. Quando eu verdadeiramente amo alguém. Eu não quero massacrar a pessoa. Pelo contrário. Eu quero estar ao lado dela para somar. Para que ela se sinta livre. E se sinta bem-estar de estar comigo. E não que ela sinta nervoso. Sabe? Fique trêmula quando vê a minha ligação. Porque ela tem medo do que eu vá pensar. Porque eu já irei acusá-la. Mas que ela celebre cada vez que eu ligue para ela. Porque ela sente. Ai meu namorado está me ligando. Ai que bacana. Ai que fofinho. Ai meu Deus. Meu namorado está me ligando. Gente, gente. Fica quieto. Fica quieto. Pelo amor de Deus. Ninguém merece viver nesse inferno. Ninguém consegue viver dessa forma. Por isso que a gente tem que trabalhar o que está aqui dentro de nós. Se não, tudo aquilo que a gente não quer, que é perder a pessoa, a gente vai perder. Porque a gente está agindo dessa forma. Uma coisa é não enxergarmos coisas óbvias que estão acontecendo ao nosso redor. Outras coisas é criarmos tantas coisas e alimentarmos esses monstros que estão dentro de nós. E que a gente então começa a sempre colocar, sabe, um rótulo de mau caráter na pessoa que a gente diz amar. Como se ela fosse um mau caráter que está sempre querendo nos enganar. Sabe, sempre querendo nos trair. Uma pessoa cafajeste, ordinária, indecente e assim por diante. Vamos nos ligar o alerta em relação a isso. Senão a gente se perde. Ok? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram. Coloco muita coisa lá no Instagram, viu? Me siga lá. Muito obrigado. Beijo no coração. E é claro, um forte abraço. E é claro, um forte abraço. Amém.